E aí pessoal, continuando aqui, beleza? Vamos continuar aqui de onde paramos, né? Comecei o vídeo de hoje, mas não era muito estranho, mas tudo bem. Vamos lá. Temos coisas a fazer aqui. Tô com um pigarro aqui, espero que vocês entendam. O que tem pra cá? Ah, tá. Eu não posso deixar ninguém passar por aqui. O Maxiel está procurando pelo tesouro. Apenas o Lorde Alhazade pode passar. E aí? E é batalha. Olha, Seracianian... O que? O nome desse bichinho? Enfim. Vamos lá. Ataques em grupo. Foi bem fácil essa. Deixa eu ver se não tem mais nada nessa dungeon pra mim. Eu acho que não. Eu já verifiquei tudo que eu queria. Então tá. Ah, falta essa estátua. Vamos lá. Pra poder aprender novas técnicas. Bom, Jack. Beleza, então. Ah, Sonic Buster vai ajudar. Mais ou menos, né? Tá difícil aqui, hein? Tem alguma coisa nessa sala? Não, não tem. Vamos ver. Tem mais alguma coisa? Tô sentindo um barulhinho aqui. Ah, Alhazade. Ah, vocês, esses caras, trabalharam duro. Ah, se você tivesse só me ignorado, você poderia terminar com o seu serviço. Eu odeio vocês, vermes miseráveis, que vivem por essas crianças terríveis, sei lá, horríveis. Dignas de pena. É hora pra você morrer. Prepare-se. Alhazade. Ok. Vamos lutar contra ele. Eu tô sem Ballad. Ok. Vamos usar um Bullet Creep aqui. O que é isso aqui? Vamos ver. Cecília, Arm Down. Esperanza. É a última que morre. Ok. Recarregar a munição. Vamos lá. Rocket Launcher. Jack, tenta a sua técnica nova. Cecília. Esse bicho dá dano mágico, então. Vamos começar a utilizar Protect. Nossa. Hum, bom dano. Vamos ver. Vamos sentar de novo isso aqui. Silêncio, se cura. Não funcionou. Nossa, tá difícil, hein? Rocket Launcher. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o que que eu faço agora? Protect. No Hood. O que que eu faço agora? Ah, Slash e Rave. Essa é uma técnica meio aleatória. Ela pode tirar 9.999 de dano. Ou não. É bem estranha essa técnica. Panic Vision. Se você... Magia de cura, vai. Tá bom. Nada mal, nada mal mesmo. Poderia utilizá-los. Nós vamos esquecer sobre a Runidrive por agora. Venha para a nossa fotosfera. E nós nos daremos... Umas boas-vindas que você nunca vai esquecer. Ok, e agora? Nós fomos... Tivemos sucesso em defender o Runidrive. Ele seria o Runidrive. Um antigo amplificador de força. Um dispositivo muito poderoso. Nós podemos usar esse dispositivo para fortalecer... O Golem que você está usando. Não há tempo para você... Para trabalhar sozinho. Ahn... Vamos ver se eu posso te dar uma ajuda. Ok. Tem que abrir o baú, né? Ok. Vamos... É... Reforçar o... O Golem... Esse seu Golem, né? Com isso. Ok. Beleza. Enquanto isso... Vamos utilizar o hotel. Recarregar as munições. Vamos lá. Oh, meu microfone está caindo o tempo todo aqui. Ok. Vamos lá. Vamos falar com o cara lá. Cadê ele? Está no andar de baixo. O Runidrive melhora o mecanismo de defesa do Golem da Terra. O Golem da Terra era chamado de Fortaleza dos Deuses. É uma máquina suprema criada para contra-atacar a raça demoníaca. Isso poderá ser a última fortificação da humanidade. Eu sou o Armin's Mister. Eu aprendi tudo que eu sei do velho homem Zepert. Ok. Os dois Runidrivers vão restaurar o poder enfraquecido do Golem da Terra. O escudo anti-phasing está na potência máxima. E vai desentregar tudo que tocar. Nossa! Se você pensar nisso, é a forma suprema de ataque também como arma. Eu não acredito que pessoas deveriam possuir poderes além do seu controle. A esfera de nosso povo, para lutar por poder, Como poder, tem acesso para a destruição insignificante. O velho homem Zepert usava para dizer isso. A saga pode ser revertida. O poder é usado para proteger o que é precioso. Há definitivamente diferença entre poder para adquirir e poder para proteger. Eu vou reviver o poder do Golem da Terra para a luta certa para proteger Phil Gaia. Oh, luta correta. Ok. Dizem que tem uma ruína de neve nas montanhas do norte. Uma luz de ilusão protege dos introsos. Blá, 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 blá. Ok. Então partiu aí pra lá. É o que a gente tem que fazer. Vamos lá. Agora o Golem está na sua máxima. Cadê ele? Está aqui embaixo. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos para a fotosfera. O próximo objetivo. Você tem certeza que o Golem da Terra pode lidar com essa coisa? Você tem certeza que o Golem da Terra pode lidar com essa coisa? Cuidado com as barreiras dos escudos. Sei lá. Na verdade é as bordas, né? Vamos lá. Se alguma parte do seu corpo tocar o escudo, você se dará mal. Ok, ok. Entendemos a mensagem. Você está adorando isso, não é? Ok, princesa. É só... Faça a sua coisa. Diga para esse cara neutralizar as defesas. Eles não são ferramentas, Jack. Por favor, Golem da Terra. Poderia nos ajudar? Isso é fantástico. Poderoso? Muito bem. Ah, ah. E é o que eles dizem. O escudo anti-phasing é uma arma defensiva. Vamos entrar nessa coisa. O inimigo não vai ficar quieto por muito tempo. É. Agora as coisas vão ficar um pouco complexas. Essa luzinha vermelha é bom. A gente tem que evitar ela. É claro. Vamos utilizar os nossos patins ao máximo para evitar muitas batalhas possíveis. Ok. Aqui eu coloco uma bomba. Beleza. Aí destrói as luzinhas. As luzinhas. Sei lá. Vamos para cá então. Para cá. Vamos por uma bombinha. Beleza. E batalhas. Ok. Vamos ver o que acontece. Vamos utilizar as nossas melhores técnicas. Oh, 666 de dano. Isso não é bom. A defesa mágica desses inimigos está top notch. Então vamos acelerar agora. Ok. Beleza. Vou de fogo com flash. Tem cogumelo aqui? Tem. Vamos lá. Não. Aqui dá muito dano. Esse é o problema de usar o patins. Desse jeito. Sem nenhum... Cuidado. Vai chão barry. Ok. Estou aceitando. Ok. Ok. Beleza. Bora lá. Fiz bicho de novo? Ok. A Cecília utiliza... Sei lá. Claim Freeze. Esse bicho aqui. A gente acelera. Nossa. Esse bicho tem High Blast. Aí complica. Vamos lá. Vamos atacar com tudo. Beleza. Posso cair aqui? Aqui. Coloca a bombinha aqui. E joga aí. E aí. Bora lá. E aí. Pra cá agora. Põe a bombinha. E pronto. Temos dois caminhos, né? Um pro meio e um... Pela direita. Qual o caminho que vai por aqui? Deixa eu ver. Tem um baú. Acho que não é pra eu ir ali agora. Depois eu vou por ali. Cadê a Rádio Apple? Quem tem menos vídeo aqui? É Cecília. Ok. Ah, batalhas? Ok. 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 Esses bichinhos são repetitivos. Então, né? Vamos acelerar aqui. Não. Por que eu usei essa arma nele? Onde é que eu usei essa arma? Mas tudo bem. Foi um erro meu. Tem mais algumas coisas aqui. Tem mais algumas coisas aqui. Full revive. Ok. Beleza. Prism Array. Deck com... Sonic Buster. Cecília com Blast. Ou pode ser... High Spark. Spark, na verdade. Bora lá. Acabou. Ok. Tenho certeza que não é pra vir aqui por agora. Eu acho. Antes eu tava com uma certeza. Agora eu tô com outra. Pois é. Eu me perco assim nesse jogo. Às vezes eu não sei qual o caminho certo a percorrer. Simplesmente quero encontrar um local que... Ih, lasqueira. Agora eu não sei pra onde eu vou ter que ir. Realmente não sei. Vejamos. Sonic Buster e Blast. Vamos lá. Beleza. Continua vindo por aqui. Qualquer coisa eu volto naquela outra sala. Pois é. Ah, tá cheio de luzinhas. E aqui eu tenho que tomar cuidado. Tem uma porta trancada. Ok. Não vai dar pra eu abrir ela aqui agora. Ih, não dá pra passar por aqui não. Não dá pra pegar esse baúzinho aqui. Com o Edri Apple. Quem precisa de velocidade? Rude Cecília. Eita caramba. Quem é você? Teardrop está por aqui. Qual é o problema? Você quer? Então você espera... Nós seguir você? É, tá certo. Primeiro de tudo, quem diabos é você? O que você quer? Você está com medo, não é? Eu? Com medo? É... Aquele que não tem coragem... É... Pra olhar a verdade é um verdadeiro covarde. Um covarde tem medo. Ok, então. Eu vou te seguir. A fotosfera está sendo... É... Preparada para a viagem. Apreste-se e venha comigo. Pra viajar? Tipo, tipo, pra ir embora, né? Ok. Ok, vamos lá. Ahn... Pode tirar um xiralee... Panic Buster. Que tal um Meteor Drive? Nesse Wizard. E na Cecília eu utilizo alguma outra coisa. Tipo... Bless, não. Um freeze, talvez. Ajuda. Morreu. Vamos lá, acelera. Ahn... Essa galera precisa de uma cura que é urgente. Pronto, usei todos os meus itens de cura. Os mais fraquinhos. Beleza. Ahn... Eu vou te dizer a verdade. Nós temos um propósito em comum. Eu não tenho intenção de lutar contra vocês. Eu preciso de sua ajuda. Temos que destruir a mãe antes que a fotosfera queime toda a Filgaia. Nossa. Quem é essa pessoa misteriosa? Estranho. Não vou segui-lo. Antes de mais nada eu quero ver o que tem aqui. Ahn, ahn, ahn. Twin Orbs. Uma army pro Hood. A Twin Orbs é uma... É uma... É uma... É uma ARMM totalmente aleatória. Ela funciona muito parecida com o Slash Rave do... Do Jack. Aleatória. E pode causar dano máximo. Se você tiver sorte. Beleza. E aí... E aí... Olha esses bichos. Jack usa um Meteor Drive... Dive, quer dizer... E se ele usa um Fighter. Mas vai ele utilizar com o Fusion. Aí não é bom não. Mas não funcionou então. Ótimo. Ah, ataque em grupo? Ok. Tá certo. Ok. Tá valendo. Hand Cannon. Errou. Não é a fraqueza dele o fogo. Ahn, então... Que tal o gelo? Ele vai acelerar. Morreu. Morreu. Ok. Tem uma caixinha aqui. Eu quero. Magic Carrot. Nossa, até onde esse local vai? Oh, essa música. Eu estou sem palavras. Ah... O tesouro da mamãe. A luz quentinha. Eu estou tão aliviada. Oh, o Teardrop. Recuperamos. A Fotosfera e a mãe derivam... Os seus poderes do Teardrop. Agora que a força foi desligada... Você pode atacar a mãe. Essa é a única chance que vocês têm, humanos. Eles são mais longe que eu posso ir. Se você não destruir a mãe agora... Se o mundo irá sofrer o mesmo fato que o meu. Ou destino. Peraí, eu acho que eu já sei quem é esse cara. A mãe destruiu o planeta dele? Eu poderia... Eu pouco me importo com a dele. Ah, nós estamos dançando na corte desse cara o tempo todo. Vamos dançar até a última canção. Vamos lá. Ok. Já dá pra saber quem é esse cara? Ok. Vamos lá. Vamos descer. Vamos lá. Vamos descer só no patrinhos pra evitar as batalhas. Ok. Agora tem algumas salas que eu posso entrar. Eu não fui antes. Exatamente daquele outro lado que eu não fui antes. Então eu meio que dei sorte, né? Vindo por aqui. Antes. Não, não é pra cá. Ah! Aqui foi desligado, né? Tá, ali tem um ponto de save que eu vou vir depois. Mas tem uma outra salinha que eu não fui ainda. Vamos lá naquela outra salinha? Aí depois a gente volta aqui. Ô, 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 ô. Calma aí. Harry Apple. Olá. Vou pôr na Cecília, porque... Ela que precisa de vitalidade. Mano, eu não aguento esses bichinhos. Vamos fugir? Vamos lá. Ô. Assim não, né? Aí eu saí da fotosfera. Olha só que burrice. Ok. Olha legal o efeito da... Da fotosfera sem escudo. Quer dizer... Como é a fotosfera sem escudo. Não lembrava de como ela era. Ela era. Sem escudo. Daí é a minha resposta. Tá. Era essa salinha que eu... Estava preocupado. Porque não tinha vindo antes. E mais batalhas. Vamos fugir. Tô com pressa. Com certeza não vai dar pra lutar com a Mother hoje. Porque vai ser uma luta demorada. Oh yeah. Tá. Eu desliguei o sistema, mas... Era só pra destruir isso aqui. Mas já que eu tirei o teardrop... Os sistemas de defesa estão todos desligados. Ou seja, eu vim aqui à toa. Burro. Bom, pelo menos eu tentei. Explorei o máximo que pude. Vamos lá. Será que vai dar pra enfrentar a Mother? Tô na curiosidade. Ah. Tem mais batalhas. Vamos fugir. Ah. Não deu certo, né? Então tá. Combustão espontânea. Freezing Array. Jack utiliza... Quando que vai se a Cecília utiliza... Blast. Ok, bora lá. Ah. Conseguiu enrolar o símbolo. E o Hood ficou com um... Probleminha ali. Ele já corrige já esse probleminha. E a gente já avança pra próxima área. Nossa, meu microfone tá o tempo todo caindo aqui, pessoal. Se estiver fazendo barulho aí, peço desculpas. Ok, ok. Eu acho que aqui é o caminho certo, né? Não, aqui foi onde eu roubei o Teardrop. Não é pra eu vir por aqui. Vamos voltar. Não, não. Não volta com patins, não. Ah, tá. Tudo bem. Eu bati ali. Tá ótimo. Ha! Ok. Vamos continuar avançando. Depois de um tempo eu volto pra salvar. Se eu pegar essas luzinhas aí, eu só pego numa batalha. Então vamos evitar. Momento Metal Gear aqui. Tem alguns tesouros aqui. Vamos encontrá-los. Não! Ah, quase que eu fui pego. E vive fritos. E aqui não tem batalhas aleatórias, pessoal. Só se você encostar na luzinha que você pega uma luta. E o problema é que você volta, né? Do início do mapa. Então você tem que evitar. Pode ir andando, sem pressa. Não vai dar problema nenhum. Pera aí. Vai dar aqui que eu vim, né? Tá. Ok. Tem um tesouro aqui. Tem mais tesouros nesse mapa? Deixa eu ver. Tem. Oxi. Quase que me pega. Mais um. Tem mais outro? De acordo com o meu radar, não tem. Eita. Quase que eu fui pego ali na... Tá. Por onde eu tenho que ir agora? Eu não tenho certeza. Mas agora eu acho que eu vou voltar para ser vivante. Aí eu continuo no próximo vídeo, pessoal. Porque a luta contra a moda deve ser um pouquinho demorada. Eu acho. Ok. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. E até mais. Falou. Fui.